Oi lindezas, tudo bem com vocês? Espero que sim, me chamo Adressa Gomes. O vídeo de hoje é de recebidos. Recebi uma caixa recheada com os produtos de cabelo da Belkit e da New Hair. Pra quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu uso já faz um tempinho esses produtos. E hoje recebi essa caixona recheada e eu vou mostrar tudo o que veio nessa caixa pra vocês. Já vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito ou inscrito. E me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, todo o resto, tá? E já que eu já falei tudo, nós estamos de vinheta nova, então roda a vinheta. Coloquei a caixa aqui pra ficar mais fácil de eu pegar os trim e tudo, mas eu vou comprar o processo que eu acho que é melhor que eu, na moral, viu? Vi muito do embalado, velho, olha isso. Velho, é todos os produtos que eu não sei por onde eu começo mostrando, então eu vou começar pelas cápsulas que eu sempre mostro lá no meu Instagram, que eu uso. Já usei, deu uma parada, vou retornar a usar de novo porque realmente dá resultado, tá? Que são as cápsulas Neuré. Apesar que eu fiz o tratamento de um mês e eu tenho que postar a fotinha lá no meu Instagram, tá? Porque em um mês, sim, em um mês dá resultado, tá? E os benefícios dos suplementos Neuré, acelera três vezes mais rápido o crescimento do cabelo, dá volume, mantém hidratado, 80% de menos queda, fortalece as unhas e acelera o crescimento das unhas também, deixa a pele firme. Então esse produtinho é top de linha, além de servir pra todos os tipos de cabelo, que é o bom de tudo. A primeira vez que eu usei foi um tratamento de dois meses, né? Então foi quando o meu cabelo tava bem grande, foi antes de eu fazer o corte nele. Daí, como eu tava na mente que eu ia fazer o corte no meu cabelo, então eu parei de tomar. Daí mês retrasado, voltei a tomar, então eu fiz um tratamento de um mês, tá? Daí parei, então em dezembro agora eu não tô usando, mas em janeiro de 2023 eu pretendo voltar com o tratamento. E dessa vez eles me mandaram dois potinhos, que é o total de dois meses de tratamento, tá? O próximo é um suplemento ômega 3 óleo de peixe em cápsulas. Dentro desse potinho vem 60 cápsulas, que é um tratamento de dois meses. Eu vou tá testando em breve, tá? Eu não vou começar por agora, porque eu pretendo começar os suplementos Neuré. E eu não sei se pode tomar tudo de uma vez junto, mas mesmo assim seria muito comprimido pra eu ficar tomando. Então eu prefiro começar com um e depois, quando terminar um, eu inicio o outro, tá? Eu já me acompanho no Instagram, porque assim quando eu começar a iniciar o tratamento com esse, aí eu vou tá mostrando também lá pra vocês, tá? O próximo é esse daqui, é o óleo de primula, acho que é assim que fala. É da Belkite também e vem 60 cápsulas. E eu também nunca tomei esse, então provavelmente em breve vou iniciar também. Só que como eu falei pra vocês, eu não tomo tudo de uma vez. Eu prefiro iniciar com um, terminar um primeiro pra iniciar outro, tá? E daí, já me acompanha aí nas redes sociais, porque quando eu iniciar esse, eu também já mostro também, tá? Eles também me mandaram água micelar e eles me mandaram dessa vez água micelar de 100ml, tá? Velho, é top de linha, eles nunca deixam faltar, eles sempre mandam mesmo. Toda remessa, quando eles mandam, eles sempre incluem água micelar, sabe? Essa água micelar é da marca Belkite. Geralmente eles mandam do grande, só que dessa vez eles mandaram do pequeno. Me mandaram novamente o creme hidratante da Belkite. Esse daqui, ele é um creme corporal. Velho, o cheiro desse negócio aqui é top de linha, viu? Mais uma vez, eles me mandaram o pH Control. Já tem... Eu não sei se eu tenho um resenha aqui dele... Não. Não, acho que eu não tenho. Ou tenho? Não, não tenho, gente. Eu não tenho resenha, eu tenho um Reels no meu Instagram. Mas, se vocês quiserem resenha, comenta aí, que daí eu trago, tá? Todo o passo a passo de como usar, tá bom? Eles me mandaram também um sabonete. Que esse sabonete é top de linha. A primeira vez que eles me mandaram a caixa, eles tinham incluído esse aqui. Depois ficou um tempão sem mandar. E agora mandaram novamente. E é uma coisa que eu gosto demais. Que é um sabonete, tipo assim, muito top. Que é... Leva limão, velho. Extrato de limão e alecrim. Extrato de limão e alecrim é top. Se vocês já usaram. Próximo é esse daqui, que é novidade, tá? Que é o sabonete íntimo. Eu nem sabia que eles tinham sabonete íntimo, pra ser bem sincera. Mas tem. Aqui, ó. Sabonete íntimo da Belkitt. Velho, eu não sabia que eles tinham sabonete íntimo. Velho, a Belkitt tem tudo pelo jeito, viu? Velho, esse daqui é novidade. Esse daqui é o gel redutor de medidas. Velho, esse daqui é novidade. Esse daqui eu não sabia que eles tinham. E é da marca Belkitt, tá? Gente, a Belkitt tá surpreendendo, na moral, viu? Esse produtinho aqui, ele é limpo redutor anticelulite. É dermatologista testado. O próximo aqui, que é fisioterapia. Ele é um gel negro. Ai, ui. Gente, o que que é isso? Ai, esse daqui é pra quem faz exercício, malha, enfim. Esse daqui é pra quem malha, porque tem uns bonequinhos aqui. Então, tipo, eu tô descifrando por aqui, entendeu? Gente. Próximo que eu já tinha testado ele, ou não tenho resenha aqui no canal. Mas se vocês fizerem, eu trago, tá? Eu tenho um só resenha em Rios, que está no meu Instagram. Que é o spray hidratante, que é penteia cabelo. Esse trem funciona mesmo, gente. Quando esse negócio penteia cabelo, realmente desembaraça facíssimo. E ele é top de linha, que é uma coisa que me chamou muita atenção. É que ele é spray, tá? Ele não é que nem aquele normal. Ele é spray. Então, você que controla a aplicação. Ou você coloca diretamente na mão, ou então diretamente no cabelo. Então, eu achei bem legal essa ideia top de linha. A maioria dos produtos do Belkitt New Hair são todos assim. Não esses sprayzinhos, sabe? Eu acho muito legal. Gente, vamos pro próximo. Esse daqui, que eu estava louca pra ver. Esse daqui, ele é um kit capilar de coco arrasador. Brilho, reflete, liberta os fios do ressecamento para todos os sintomas do cabelo. E é da Natupop. Natupop. Eu acho que é uma nova marca deles. Uma nova marca que está fechada com eles, no caso. Enfim, vamos lá. Deixa eu não danificar a caixa, né, gente? Porque eu sou uma pessoa que é um desastre abrindo as coisas. Bora lá. Gente, olha isso. Que bonitinho. O que eles são, velho. Uh, meu Deus. Esse daqui é o condicionador. Que vem 300ml. 300ml, gente. Dá pra usar bastante, né? Véi. Não é que eu gostei demais, gente? Olha que lindo. Ah, eu tô apaixonada na embalagem, na moral. Esse daqui é o shampoo. 300ml. E o que não pode faltar é a máscara, né? Olha isso. Esse daqui vem 250g. E é coco arrasador. Vocês já usaram? Já me conta aí também. O próximo é outro kit capilar. Que esse daqui é a Operação Arraso. Esse daqui é Nutrição e Fortalecimento para Cabelos Ressecados e Enfraquecidos. E é da Natu Pop. Eu tô achando que isso aqui é uma nova marca fechada com eles. Porque eles nunca me mandaram esses produtos da Natu Pop. Sabe? Eu tô achando que é nova marca fechada com eles. Na moral. Porque é a primeira vez que eles me mandam. E tô achando que é lançamento esses produtos, sabe? Enfim. Deixa eu mostrar pra vocês a coisa mais bonitinha, gente. Olha isso. Olha o tamanzinho disso. É uma caixa muito pequenininha. Mas que vem um pezinho, viu? E aqui vem o shampoo. Esse daqui vem 300ml também. Condicionador. E também a máscara. Que não pode faltar, né? Que é o mais importante. Velho. Eu tô apaixonada nesse kit. Na moral. Ele é muito pequenininho. Muito bonitinho. Muito delicado, velho. Gostei do design. Ah, que gracinha. Esse aqui eu vou levar pra casa. E os meus recebidos foram esses. Veio muita coisa dessa vez. Tem produtos aqui, gente, que é lançamento. Que é novidade mesmo. E tem outros que eu já usei. Que tem um... É... Eu tenho relatos meus lá no meu Instagram. Tá? É só me seguir pra vocês ficarem por dentro de tudo. Se vocês quiserem vídeo de resenha de algum produto que eu mostrei aqui. Já me conta aí nos comentários, tá? E uma coisa que é top de linha é que eu tenho um Goupon disponibilizado pra vocês. Eu vou tá deixando o site aqui caso vocês queiram adquirir algum desses produtos. E lembrando que vocês usando o meu Goupon Andresson Magia, vocês tem 30% de desconto. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Me conta aí nos comentários se vocês querem resenha de algum produto também, tá? E é isso, meus amores. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.